Fala meu povo, é isso mesmo que vocês viram, certo? Eu tomei uma advertência do YouTube, certo? Vulgo Strike, muito conhecido aí, pelo menos dentre os criadores de conteúdo. Pra quem não sabe o que é um Strike ou como essa advertência do YouTube, é o seguinte. Quando você posta alguma coisa que infrinja, que viole as diretrizes do YouTube, as políticas lá do YouTube, então eles fazem uma espécie de punição, que é justamente essa advertência ou Strike. Só que os motivos de você levar um Strike são motivos bem mais sérios. Por exemplo, se você publica algum conteúdo com violência explícita ou com cenas de sexo, alguma coisa do tipo, entendeu? E dentre essas coisas, que eu considero barbaridades, estão os benditos direitos autorais, que foi o meu caso, tá? Como vocês sabem, eu publico esses vídeos do Alto da Comparecida, que eles estão sob os direitos, né? Eu não vou nem dizer o nome aqui, até pra não dar problema, do Canal 11. Vou chamar como Canal 11, que vocês sabem do que é que eu tô falando, né? Então, eles detêm os direitos do filme Alto da Comparecida. E esse último compilado que eu postei, o compilado 7, eles acabaram entrando em contato com o YouTube, reivindicando a questão dos direitos autorais. E o YouTube simplesmente deletou o meu vídeo. Eu não vou dizer que foi sem nem aviso, eles mandaram um e-mail só, informando que teve uma denúncia, vamos dizer assim, uma reivindicação dos direitos autorais por parte do Canal 11, e excluíram o meu vídeo, certo? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui, explicando a situação, até porque vocês vão perceber que tá lá uma parte, né? Enfim, vai ficar um buraco lá. Mas, assim, é mais pra explicar também como é que vai ser daqui pra frente. Eu pretendo, sim, claro, não vou deixar de postar os vídeos do Alto da Comparecida, tá? Mas, assim, o strike, ele acaba sendo algo realmente sério. Pelo seguinte, é uma advertência, são três advertências, que na verdade a gente só pode tomar, vamos dizer assim, duas. Na terceira, a gente perde o canal. Então, pra você ver como isso é importante e é sério a questão da advertência, do strike. Só que é o seguinte, eu tomei um strike, certo? Então, ele tem 90 dias pra expirar, certo? Só que durante esses 90 dias, eu não posso tomar os três strikes, certo? Se dentro desses 90 dias eu tomar mais um, eu perco alguns benefícios, parece que eu fico sem postar durante duas semanas, tem algumas coisas aí, algumas punições aí. E se eu tomar o terceiro strike dentro desses 90 dias, aí eu perco o meu canal. Mas, qual a minha preocupação? Poxa, se o canal 11 lá reivindicou por conta de um vídeo, eu tenho vários vídeos deles, com direitos autorais pertencentes a eles. Então, a qualquer momento, eles podem fazer uma outra dessa e eu me ferrar, entendeu? Um prazo de 90 dias é muito grande. Eles podem, a qualquer momento, estar reivindicando aí outros vídeos meus. Então, assim, eu tô preocupado, claro, com isso. Porque eu já tomei essa advertência. Se eu tomar mais dois dentro desse prazo, eu perco o meu canal. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu não vou deixar de postar, certo? Eu vou tentar tomar mais alguns cuidados. Não sei como é que eu vou fazer ainda, mas daqui a uma semana ou duas no máximo. Acredito que na semana que vem eu já devo estar postando a parte 8, né? O compilado 8. O compilado 7 foi o que foi excluído. Eu vou estar colocando, tá, gente? Então, dependendo do que vai acontecer com esse outro vídeo que eu vou postar, caso eu seja bloqueado de novo, eu vou precisar dar uma parada, certo? Enfim, não sei como é que eu vou fazer. Tentar ver um outro tipo de conteúdo até passar esses 90 dias. Não sei como é que vai ser, certo? Mas eu vou postar sim e vou ver o que é que vai dar, né? É um risco, mas eu não quero, de forma alguma, deixar de fazer o que eu gosto. Deixar de trazer esse conteúdo pra vocês. Até porque, ultimamente, esses últimos meses, né? O meu canal cresceu bastante. Isso graças a vocês por estar realmente curtindo meu canal, curtindo esse conteúdo. Eu não quero deixar realmente de postar, certo? Então, eu vou continuar e vamos ver no que vai dar. É um risco, porém, eu vou correr sim esse risco, certo? Então, eu peço que vocês continuem comigo, continuem aqui, certo? De qualquer forma, é importante que vocês me sigam nas outras redes, principalmente no Instagram, que eu estou sempre colocando lá também. Inclusive, eu coloco até lá, antes de colocar aqui no YouTube. Eu coloco lá por partes, né? De um em um. Os vídeos que eu faço de um minuto, eu vou colocando lá semanalmente. Quando eu junto três, é que eu faço um compilado e trago aqui pro YouTube. Então, é importante que vocês me sigam lá, porque, enfim, caso aconteça de o meu canal perder, eu perder o canal, alguma coisa do tipo, vocês pelo menos vão estar me seguindo lá e vão estar acompanhando tudo que eu posto, todo o meu conteúdo por lá, certo? Então, eu vou deixar aqui embaixo, vocês já me seguem lá, mas eu não vou desistir, eu não vou esquecer aqui do YouTube. Eu vou continuar do mesmo jeito e vamos ver no que vai dar, certo? Então, eu peço que realmente vocês continuem comigo aí, me sigam lá no Instagram e vamos que vamos. Certo, galera? Foi mais pra esclarecer mesmo a questão da advertência e agradecer a vocês por estarem sempre comigo e tamo junto, certo? Qualquer coisa aí, podem colocar no comentário, se quiserem perguntar alguma coisa sobre os direitos autorais, enfim. Qualquer coisa, pode falar aí que a gente responde, beleza? Valeu, galera. Conto com todos vocês. Um abração, fiquem com Deus e valeu!